Continuar a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos que vão disputar a eleição este ano em todo o Piauí e um dos colégios mais importantes do estado, o segundo especificamente, o segundo maior colégio eleitoral do Piauí é Parnaíba, no litoral do estado e quem está aqui comigo é o deputado estadual, doutor Hélio Oliveira, que é pré-candidato a prefeito de Parnaíba pelo MDB com o apoio do governador Rafael Fonteles Deputado, muito obrigado pela participação e para pescar uma agenda do doutor Hélio, do deputado estadual é uma pesca realmente rara, difícil, porque a agenda dele em Teresina agora é deste tamanho e o restante da semana em Parnaíba Obrigado pela presença Parabéns, Douglas, a satisfação está aqui Realmente nós temos nos dedicado realmente a fazer esse diálogo em Parnaíba, mas sempre tendo o compromisso de estar aqui também com as nossas agendas na Assembleia Importante não esquecer que o mandato, nós temos que ter toda a responsabilidade com ele, porque através do mandato e logicamente dessa parceria com o nosso governador temos tido a possibilidade de levar muitas ações por todo o Piauí e lógico, mais especificamente para Parnaíba, para o nosso litoral Está dando para conciliar, né deputado? Ou seja, a agenda basicamente segunda, terça, são os dias mais importantes da Assembleia então são os dois dias só para ser que o restante segue na pré-campanha em Parnaíba É, normalmente o início da semana nós temos as votações, de forma que não compromete o trabalho na Assembleia até porque vamos ter agora um ano eleitoral, não só propriamente aqueles deputados que serão candidatos que estão na condição de pré-candidato agora, terão que ter uma atenção mais, né, voltada para a sua região, para a sua cidade mas como os deputados de uma forma geral, eles vão andar naturalmente mais nesse ano porque estarão visitando todos os seus amigos, todas as suas bases e nós, o presidente franzésio, tem tido sempre a preocupação de realmente fazer o planejamento de forma que todo o compromisso das votações, dos projetos, das comissões possam andar sem nenhum comprometimento no seu resultado E aí é importante esse trabalho do presidente da Assembleia franzésio porque é um trabalho, foi uma forma que ele encontrou de não deixar os compromissos da Assembleia de lado e ao mesmo tempo permitir que os parlamentares que são pré-candidatos também tenham tempo para a pré-campanha, né Todos os parlamentares, né, na realidade todos têm compromissos políticos neste ano eleitoral que são especiais, são diferenciados em relação aos outros anos Mas aqui nós temos toda a clareza de que os trabalhos da Assembleia são absolutamente prioritários não pode ser colocado em segundo plano Então, toda a agenda da Assembleia, como falei aqui para você o presidente já conversou com todos nós e será absolutamente, seguirá a risca todo o cronograma de forma que todos os projetos para o nosso Estado, para os nossos municípios, né Todas as funções de cada um parlamentar serão exercidas na sua plenitude e isso é que é importante Deputado, nós vamos já falar de política especificamente mas antes eu queria conversar com o senhor sobre projetos, sobre emendas, obras O senhor, obviamente, foi votado em diversos municípios do Piauí, em vários municípios do Piauí Mas a sua principal base eleitoral é paraíba, o senhor é paraibano Aliás, usam muito essa história do senhor ter nascido em Canto do Brudinho Eu tenho uma frase, me permita, doutor Elio Uma frase que eu vi na eleição no município de São João da Serra Próximo à minha cidade, Castelo do Piauí O pré-candidato no município era de Pernambuco Já morava lá há muitos anos, já era de São João da Serra E a opção usou, a situação, aliás, usou essa mesma Esse termo xenofóbico Exato Dizendo, fora de São João da Serra e tal E o slogan dele, eu achei muito interessante Isso tem 20 anos ou mais, nunca esqueci O slogan era o seguinte, o homem não escolhe o lugar para nascer Mas escolhe o lugar onde servir Lógico, lógico Eu achei fantástico e ganhou ele E verdadeira Exatamente, então, por exemplo Você nasceu, mas como você escolheu onde vai nascer? É lógico Agora, o lugar que você vai trabalhar, morar e servir Eu queria primeiro falar sobre isso Como é que o senhor tem lidado com essas declarações Essa questão de bater na tecla De que o senhor, dizendo assim, não é parnaibano Olha, eu nasci em Canto do Buriti Como você próprio colocou Nós não temos como realmente fazer essa escolha ao nascimento Tenho muito orgulho, não só de ter nascido Numa cidade pequena do nosso estado Mas também sei de uma família muito numerosa Família da Roça Meu pai lavrador, minha mãe dona de casa E cuidou muito bem dos 10 filhos que ela teve em casa Na época não tinha... 10 filhos 10 filhos, né? Então, minha mãe tem 94 anos E goza de plena saúde, lucidez plena E cuida ainda da gente, né? E dá os conselhos para que a gente tenha muito cuidado sempre Muita responsabilidade com tudo que a gente faz ou diz, né? Então isso é uma coisa natural Estudei aqui em Teresina Com 14 anos de idade Eu estava aqui Morei aqui na casa do estudante do Piauí Estudei no Liceu, no Álvaro Ferreira Então já nasci em Canto do Buriti Mas já era um tanto quanto de Teresina Depois fiz residência em São Paulo Me formei aqui na Universidade Federal do Piauí No curso de Medicina E a única cidade que eu trabalhei como médico na minha vida Realmente foi Parnaíba Quer dizer, a medicina foi totalmente dedicada a Parnaíba Sempre, né? Sempre Na realidade foi a única cidade que eu trabalhei como profissional Que eu pude realmente ter a minha vida, né? Laboral, produtiva, toda ela em Parnaíba Isso desde 1989 E lá eu tenho família, tenho empreendimentos Gero os meus empregos Graças a Deus, como médico, pude servir E pude ser naturalmente abraçado pela cidade Tenho o título, né? De cidadão parnaibano Também que me honra muito Mas, assim, eu me sinto parnaibano Desde o dia que eu cheguei lá Desde 1989 Porque o carinho, a amizade, o respeito Que eu recebo todos os dias De todo mundo é muito gratificante Eu me sinto absolutamente dedicado E principalmente porque eu pude servir O médico, ele pode perfeitamente Ah, eu trabalho em Parnaíba Eu vou e volto para Terezinha Quer dizer, muitos fazem isso Vão e voltam para a capital O senhor não O senhor decidiu morar em Parnaíba Olha, no momento que a cidade Era uma cidade ainda bem menor, né? Do que hoje A gente escolheu Deus realmente me encaminhou Para que eu fosse para Parnaíba Não foi, assim, uma coisa estimulada Especificamente por ninguém Foi uma decisão minha, né? Que acreditava Sabia que tinha a perspectiva De um crescimento maior naquela região E sempre tive uma admiração muito grande Por Parnaíba Algumas vezes eu estive lá Ainda com as estudantes Que a gente ia para a praia E também conheci ali também A Parnaíba E eu fui muito feliz, né? Porque é muito bem acolhido E lá toda a minha família Eu tenho quatro filhos, né? Dos quais dois são médicos Um até nasceu em Terezinha Mas os outros três São todos nascidos em Parnaíba Dois são médicos O outro é administrador E tem uma filha também De 17 anos Então eu me sinto muito confortável E hoje eu acho, assim, tão absurdo Porque se você for falar Essa questão de nascer ou não nascer E fizer algum tipo de discriminação Em relação a isso Eu acho que você vai estar Infelizmente Desrespeitando talvez metade da cidade Porque a cidade é construída Por aqueles que lá nasceram E por todos aqueles Que vieram a Parnaíba Com o objetivo de trabalhar De gerar emprego De trazer desenvolvimento De construir a cidade Que nós temos hoje E seguramente a cidade Que nós teremos no futuro Que será aquela Que mais irá crescer No Brasil E é por isso Que nós estamos muito animados Com esse momento novo Para Parnaíba E se Deus quiser Logicamente com a decisão do povo Visto que eu sou pré-candidato Está liderando esse projeto Ao lado do nosso governador Rafael Fonteles Ao lado do nosso presidente Da República Vamos ter umas condições Muito especiais Para trazer os melhores investimentos E as melhores ações Para o desenvolvimento Da nossa cidade Deputado Nós temos O grupo do prefeito Monsanta O prefeito ainda não Quer dizer Houve uma espécie de lançamento Da vereadora Neta Castelo Branco Nós inclusive Divulgamos em primeira mão No jornal Dia News A vereadora desistiu Da pré-candidatura Quer dizer Foi um momento ali Até rápido E a informação que se tem É que a deputada estadual Graciela Moraes Souza Só vai Adiou o lançamento Do pré-candidato Nós temos o senhor aqui Já está lançado É pré-candidato Apoiado pelo Palácio É de Karnak E temos o grupo Esperança Várias lideranças O ex-prefeito Zé Hamilton O ex-prefeito O ex-governador Ex-deputado estadual Também Zé Filho Falando da formação inicial Deputado federal Florentino Neto Ex-deputado estadual Terereira E vários variadores Mais recentemente Nós temos Tivemos O deputado Florentino Neto Declarando apoio O senhor A sua candidatura E eu pergunto Nessa conversa Onde houve a declaração De apoio Ficou acertado Que a Mulher Do deputado federal Florentino Neto Flaviana Veras Seria sua vice Ou Esse é um assunto Que ainda vai ser discutido Ou ainda A indicação do vice Cabe ao grupo Esperança? Olha Douglas Nós tivemos Em Parnaíba O que é natural Em toda Pré-campanha Nós colocamos O nosso nome E Legitimamente Vários outros Líderes Do locais Também colocaram O nome dele Nós todos Pertencemos A base de apoio Do governador Rafael Fontelli E lá atrás Foi definido Um critério Que O candidato Deveria ser Aquele que A Parnaíba Definisse Ou seja Através de pesquisas Continuadas Que foram Feitas Né É que Foi definido O nome do deputado Doutor Hélio Como pré-candidato Desse time E claro Né Eu sempre Tive uma relação Muito boa Com todos Inclusive Votei no deputado Florentino Para deputado Federal Votei no deputado Florentino Quando ele ganhou A prefeitura De Parnaíba Também quando Nós não tivemos A felicidade Na própria Reeleição dele Mas em todos os momentos Nós estivemos lá Dando este apoio E começamos Logicamente A fazer um diálogo Com a cidade Né Porque passamos A caminhar Por toda a Parnaíba E também com os líderes Locais Hoje nós temos O apoio De Declarado Já de oito Vereadores Oito vereadores Comandados E vários Dezenas De São dezessete São dezessete São dezenas De pré-candidatos Também Oito vereadores Assim realmente Que já declararam Apoio A nós E tivemos a felicidade Nesses últimos dias Né De Nesse diálogo Que sempre existiu Com Com o Florentino Com o Hilden Já tivemos Já tivemos O anúncio Do apoio Do deputado Florentino Neto Ao nosso A nossa Pré-candidatura Também Que nos honra Bastante E realmente Fortalece A nossa Pré-candidatura Ontem Também Tivemos A declaração De apoio Já Do Também Que era um Pré-candidato Em Parnaíba Do Hildo Emoção Suplente De deputado Estadual Também Ontem Ele Já até Gravou Comigo Um vídeo De apoio A nossa Pré-candidatura Estamos tendo Um diálogo Com todos os outros Também Com o Terere Com o André Neves Com todo mundo Então o nosso Objetivo É Fazer esse diálogo Temos tempo Para isso Na prova Começou já Com o Terere Com alguns Já Estamos trabalhando Conversando com o Terere Com o André É É nosso objetivo E é natural Que todos eles Têm valores Importantes E se somando A nós Logicamente Vai só fortalecer A nossa Pré-candidatura Então este é um momento Que nós estamos vivendo De formar O maior Número De líderes A nos apoiar Mas principalmente Fazer Esse trabalho Que nós estamos fazendo Ouvindo a comunidade Fazendo visitas Diárias Em todos os bairros Da Parmaíba Então no momento Seguinte Eu acho que Nesses próximos 15, 20 dias Nós teremos Uma definição Provavelmente Da vice É legítimo Esses pleitos Nós tivemos Lá atrás Também Sempre o Daniel Jáx Sempre teve Um apoio importante De vários vereadores E tem Tem uma representatividade Muito grande Teve agora Uma manifestação De alguns vereadores Em apoio ao vereador O Daniel Presidente da Câmara Esteve Grande votação Teve também Grande votação Grande líder Uma pessoa Muito qualificada Também Como você colocou A própria Flaviana Também Uma mulher Esposa Do deputado federal Florentino Neto Então nós estamos Dialogando É um time Hoje Cada dia Compreende que nós temos O melhor projeto Para Parmaíba Temos a felicidade De estar agora Num projeto Que tem Como referência Esse 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 grande trabalho Que está sendo feito Aqui pelo nosso Governador Rafael Fantelli Eu acho que O Parmaíba Espera mais Espera Uma A possibilidade De uma saúde Mais qualificada Realmente Replicar No município Todo esse êxito Que nós já conseguimos Enxergar aqui A nível de governo Estadual Uma própria Questão da saúde Nós temos um Compromisso De aumentar Os postos de saúde Os PSF De aumentar O número de médicos De viabilizar O acesso direto Ao especialista Implantar Telemedicina Que isso é um facilitador Já está comprovado Inclusive Servindo de referência Para vários Estados brasileiros Isso que já Está acontecendo Sendo aqui No Piauí Por exemplo Em Piripiri Que viabilizou Muito o acesso Aos especialistas Isso é muito importante Esse casamento Esses grandes projetos Que o governo Do estado Tem levado ao nosso litoral Como o hidrogênio verde Que com expectativa Uma perspectiva De investimento De bilhões De reais Talvez o maior investimento No Brasil E é por isso Que Parnaíba Sinaliza Para ser a cidade Para ser a cidade Que mais irá crescer Nesses próximos anos Isso nós devemos Muito aqui A essa percepção Essa leitura Desenvolvimentista Do nosso governador Rafael Fonteiro A questão do porto Que ninguém mais Acreditava O Rafael Em menos de um ano Já efetivamente Fez com que Acontecesse Era muito bom Para o Ceará Era bom Para o Maranhão Que o Piauí Não tivesse o porto Mas a gente foi Muito penalizado Nós fomos muito penalizados No nosso desenvolvimento Exatamente Pela falta de porto E já estamos lá Terminando o terminal pesqueiro E agora já Com a expectativa Da implantação Da indústria De atum Que nós produzimos Mas todo ele É beneficiado No Ceará E estava vendo aqui Com uma capacidade De empregabilidade Muito grande Em breve Só Esse setor De pescado Pode estar gerando Em torno de mil empregos Ali Na nossa Na nossa região Então fazer Esse casamento Ter uma gestão No município Articulada Com o governo Estadual Que irá trazer benefícios Na segurança Sabemos que é um desafio Muito grande Estamos fazendo O maior programa De regularização Fundiária urbana Em Parmaíba Que é o ProUrb Que é um programa Aqui do governo Do estado A Assembleia Fez lá Apresentou A lei E nós conseguimos Junto ao governador Priorizar ali Parmaíba Vamos estar Douglas Entregando Mais de nove mil Títulos Cidadão está lá Construiu A sua casa A sua edificação Num terreno Que era do estado Mas nunca pôde Dispor Efetivamente Do resisto Imóvel E nós já vamos Começar a entregar Nesse próximo mês Os primeiros resistos Em torno de trezentos Já do ProUrb Que vai contemplar Mais de nove mil Residências Em Parmaíba E aquilo que está Sendo feito Através do estado Se Deus quiser E nós estivermos Na prefeitura De Parmaíba Nós vamos fazer No município também Que tem um projeto Que foi iniciado lá atrás Até pelo próprio Florentino Mas que nós vamos Dar celeridade O compromisso É que não tenhamos Nenhum Nenhum Cidadão Que Da Parmaíba Sem Que tenha A sua residência Sem ter o seu resistimento Porque o estado Já está fazendo A sua parte E nós faremos também Se Deus nos der A possibilidade Lógico Por Parmaíba De estar Na prefeitura No próximo ano Isso é Isso é muito relevante É um projeto Muito Muito significativo Para a nossa cidade Temos aqui também O orçamento Participativo Só que Do governo do estado Parmaíba Está sendo contemplada Com 21 obras São mais de 11 milhões de reais Em investimentos Também Dessa articulação Também Nossa Como deputado estadual E lógico Que esse olhar Muito atencioso Muito carinhoso Que o governador Tem tido sempre Com a nossa cidade Com o estado Como um todo Mas logicamente A gente tem que reconhecer Que esses grandes projetos Irão dar Para a Parmaíba Uma condição Muito especial De desenvolvimento Um projeto também Que nós acabamos De assinar Muito importante Que é a revitalização Por exemplo Da Lagoa do Portinho Você sabe Que a Lagoa do Portinho É um dos cenários Naturais Mais bonitos Do Brasil Mas muito carente Mas muito carente em termos De infraestrutura Agora você vai ver Efetivamente Todo o potencial De geração De geração de emprego Numa condição Numa condição de gestor E superar E superar E superar Na nossa cidade Se Deus quiser Deputado Ainda falando Sobre a questão De apoio O senhor falou Do grupo Um prazo De 20 dias Para finalizar A conversa Com os líderes Eu queria Colocar Duas questões A primeira delas O presidente O presidente da Fiat Zé Filho Que faz parte Também Do grupo O senhor já conversou O senhor pretende Conversar com ele também Olha O ex-governador Zé Filho Também é um amigo nosso E graças a Deus Eu não tenho dificuldade Em conversar Com ninguém É um grande líder Do estado Foi governador Foi vice-governador Foi deputado Presidente Da federação E lógico É da Parmaíba Onde foi prefeito E tem Todo o interesse Em que a cidade Possa estar Caminhando Naquele sentido De que possa dar A melhor condição De desenvolvimento De geração de emprego Para a nossa cidade Então Nós temos um diálogo Muito bom também Com o ex-governador E logicamente A gente Conversa Sobre projetos A gente conversa Sobre O futuro Da Parmaíba De integrar Também Essa base De apoio Do senhor Olha Eu não poderia dizer Na realidade O que eu posso dizer Que a gente Nós temos conversado É meu interesse Dependente de mim Teria naturalmente Motivo de muita honra Ter o apoio Do ex-governador Mas logicamente Que isso é Uma decisão dele Ele tem uma Uma relação Muito boa Com a gente Com o próprio Governador E principalmente Com a cidade Eu acho que ele está Naturalmente Analisando E em breve Provavelmente Ele irá Declarar Em que posição Política Ele vai estar Tomando em Parmaíba E qualquer uma Delas Nós vamos continuar Tendo o maior Respeito Pelo ex-governador Eu estou falando Dos integrantes Do grupo Esperança E o último Eu queria falar Ex-prefeito Zé Hamilton Pronto O Zé Hamilton Também Fui deputado Aqui com O Zé Hamilton E com quem Nós temos Uma amizade Muito Respeitosa Nos critérios Lá atrás O que houve É o seguinte Você sabe A companhia política Que o governador Ele foi muito Respeitoso Com todo O mundo Que o apoiou Ele é Governador Naturalmente Pelas qualidades Que ele tem Que ele pôde Conversar Com toda A população Durante A campanha Dele lá A pré-campanha E lógico Graças ao apoio De todos esses líderes Vários deputados Estaduais Federais Prefeitos Vereadores Líderes E o povo em si Então ele Ele reuniu Todos nós Todo mundo da base E ele disse Olha A seleção Eu quero aqui Definir um critério Eu irei Assumir compromisso De apoio Somente a quem Trabalhou comigo Na construção Da própria vitória Dele Governador Rafael Fantelio O que eu acho Correto Eu acho Que as pessoas Não podem Estar aqui Hoje Amanhã Já mudar Eu acho Que esse critério Ele é muito importante Porque ele vai Inclusive Mudar um pouco A cultura Nossa Que a gente Tem que olhar O melhor Projeto Tem que Ver a capacidade De quem se Apresenta Como candidato E logicamente Assumir Compreendendo Que aquele É que representa Sinaliza Para um melhor Resultado No sentido De contemplar A expectativa Do povo E nesse sentido O ex-prefeito Amilton Ele não estava Nesse grupo Aqui Ele votou No seu E votou Também Para presidente No Bolsonaro E portanto Ele ficou Fora desse Critério Mas assim Nós temos Uma relação De muita amizade De muito respeito E nunca Deixamos De dialogar Mas respeitamos Qualquer posição Também Do ex-prefeito E sem contudo Não Não nos furtarmos De estar sempre Buscando o diálogo No sentido De construir A maior base De apoio possível De líderes Mas principalmente Sobretudo De conversar Com a população De ir aos bairros Nós estamos aí Desenvolvendo Começando a Fazer a formatação Do nosso plano de governo Que terá Como coordenador Aqui O Vitor Hugo Da Invespiauí Que está lá Na nossa TPE Vai ser o coordenador Mas assim Fiquei feliz Porque o próprio Governador Já colocou Toda essa equipe Técnica dele E também No sentido De nos ajudar Tecnicamente Para fazer A montagem Daquilo que nós vamos Ouvir da população Porque nós vamos estar Em todos os bairros Ouvindo o povo Para que O nosso plano de governo Seja efetivamente Aquilo que A Parmaíba deseja E compreenda Que vai de encontro Às suas expectativas E que garanta realmente Mais saúde Mais educação Mais empregabilidade Mais mobilidade Transporte coletivo Para a população Essa condição De segurança pública Esses itens Que são fundamentais E que impactam Diretamente na qualidade De vida das pessoas Nós estamos no ano Da eleição Deputado E já Indo para o final De fevereiro Início de março E parece que esse ano O tempo está voando Mais rápido Do que no ano passado Então não tem mais Esse tempo Então o senhor falou Em 20 dias Quer dizer Vamos arredondar Para um mês No máximo um mês O senhor acredita Que no máximo um mês O senhor já imagina Claro que apoio Se busca o tempo todo Mas em termos De negociação direta De conversação De já ter ali Uma base definida O senhor acredita Que no máximo Em 30 dias Tudo que é para ser Conversado Dialogado O senhor vai finalizar E aí já se tem Uma ideia Do retrato Dessa base Eu creio que sim Eu acho que Nós estamos avançando Bem nesses diálogos Estamos conversando Bem Eu acho que assim Em termos de Estruturação De apoio De líderes Nós nesses próximos dias Devemos estar Concluindo esses diálogos Já finalizando Inclusive a formação Da chapa Já com o nosso vice Com vários partidos Nós temos Assim um leque De partidos Que estão nos apoiando Citar aqui alguns Que eu lembro Porque são vários Realmente Mas tem o MDP Tem o PT Tem o PSB Tem o Solidariedade Temos o Avante O Podemos O Republicano Também Então nós temos Vários partidos E logicamente Já estamos trabalhando Na construção Dessas chapas Várias chapas De vereadores Nós temos Como eu lhe falei Nesse momento Já oito vereadores Mas temos vários outros Que já foram vereadores Que tiveram votações Muito expressivas Inclusive Alguns perderam Exatamente Por aquela questão De legenda Mas que vão participar Agora com Uma condição De competitividade Muito boa E que estão todos eles Também A maioria Nesse trabalho De construção Desse time Que vai estar Nos apoiando Nas próximas eleições De Parnaíba Deputado Na eleição No período De campanha Propriamente dito Nos debates eleitorais Quando houver A confrontação Do senhor Como candidato Do candidato Apoiado Pela atual Gestão Como é que o senhor Imagina Que esse embate Vai se dar Claro E aí eu não estou Levando em consideração Essa questão De fake news Ou de acusação De que mora Não mora no lugar De que Eu estou falando De proposta De proposta Qual Eu quero aproveitar E fazer essa pergunta Qual ou quais Situações O senhor aponta Como Sendo O diferencial Ou diferenciais Que o senhor Pode proporcionar A Parnaíba Que a atual gestão Não proporcionou Pronto Olha Eu acho que Parnaíba Precisa avançar Muito Na questão Da saúde Por exemplo Nós sabemos Que No mundo digital Nós queremos também Ter essa cidade Digital Como o estado Tem trabalhado Nessa linha As coisas são Mais céleres Mais baratas E realmente A população Tem os serviços Mais Rapidamente Prestados A ela Então Saúde Nós temos que avançar Realmente Na melhoria Da atenção Aos nossos Postos de saúde Ao PSF Então isso é Crucial Além de expandir Asegurar Realmente Que tenhamos lá O médico O medicamento Que é um reclame Da população Precisa melhorar Muito nisso aí O acesso aos exames É muito complicado Também E muito difícil O acesso Ao especialista Nós não temos Por exemplo Em Parnaíba Uma política Voltada Por exemplo Para As crianças Que hoje Tem Diagnóstico Firmado De autismo Mas que não tem Acesso Por exemplo A um neuropediatra Muito menos A uma equipe Multidisciplinar Nós temos que focar Nesse tema Uma política Voltada também Para os transtornos Mentais É muito importante Para o idoso Que o próprio governador Está fazendo aqui Em Parnaíba Onde ali Funcionava A maternidade Evangelina Rosa E principalmente Parnaíba Ainda é uma cidade Que as pessoas Passam Madrugada Para marcar Uma consulta Nos postos de saúde Eu acho que Isso é absolutamente Sanável Porque Você faz hoje Tudo através De aplicativos Então vamos realmente Implantar a telemedicina E nesse conjunto Também Você ter Ali a possibilidade De com o seu celular Estar Marcando as suas consultas Nos postos de saúde Que eu acho Que é uma coisa Absolutamente Resolvível E vamos resolver Educação E é por isso mesmo A Parnaíba Precisa avançar Nisso aí Porque numa avaliação Dos 224 municípios No quesito Saúde É Atenção básica Parnaíba Está lá Na posição 196 Ou seja Está lá Marrabeira É do caso É De 224 Então está errado A gente tem um contraste Porque você tem um Parece que está De cabeça para baixo A parte do ensino superior É uma referência No Piauí Mas a ensino básico Fundamental Não Ensino básico Também é crítico A posição do ensino básico Parece que é 206 Da 224 Então nós temos que Que realmente Nós estamos vendo aqui No estado Escola de tempo integral Nós temos que melhorar Essa questão das creches As crianças tem que estar Na escola Escola melhor estruturada Com laboratório Com refeitório Com laboratório de ciências Que é muito importante Com estrutura Para a prática Esportiva também E sem esquecer Que nós temos que Valorizar Toda aquela cadeia Que qualifica Realmente o nosso ensino Que vai dos nossos Professores Dos nossos servidores Valorizar o mérito Realmente a meritocracia Porque se você pega Duas escolas Douglas No mesmo bairro A mesma condição socioeconômica Dos alunos Você vai ver Que aquele que tem Um diretor Mais dedicado Mais comprometido Apresenta um resultado Melhor do que o outro Então Aquele lá Merece ser valorizado Isso também Nós já estamos aqui Acompanhando a nível De governo estadual Vamos replicar Em Parmaíba Porque precisamos Avançar e muito Entregar O nosso aluno Do ensino fundamental No nível que O Ocho Bandeira Aqui O nosso governo Estadual Está elevando O ensino médio Senão você vai Sofrer muito Essa transição Então Parmaíba Tem que avançar nisso Casar Essa possibilidade De todo o esforço Que nós estamos vendo Aqui Na segurança pública Do estado Também com esforço No município Com aumento Da nossa guarda Municipal Também E essa integração Que é muito relevante As obras De infraestrutura Que hoje Você olha Em Parmaíba O que está havendo De asfaltamento De calçamento Desse investimento De lagoa Do portinho Tudo isso São obras Do estado São obras Que Toda a base Também Eu próprio Como deputado Estadual Tenho trabalhado E o governador Tem feito Essas ações Importantes Então você Nós queremos fazer Esse trabalho Casado Governo municipal Governo estadual Para que Muito mais ações Nós possamos ter Lá na nossa Parmaíba Inclusive com Essa possibilidade De termos O governo federal Também Como parceiro No município Esses investimentos Que a Parmaíba Vai viver um momento Singular Então nós vamos receber Muitos empresários Muitos investidores Do Brasil De fora do Brasil Do Piauí De todo lugar E também Temos que ter Uma equipe Na prefeitura Uma equipe Qualificado Uma equipe Realmente em condições De recepcionar Esses investidores Que virão Trazer Empregos E desenvolvimento Para a nossa cidade Que eu acho Que também Parmaíba Hoje Nesse momento Tem uma gestão Muito centralizada E termina E termina sofrendo Perdendo oportunidade Nesse sentido Porque aqueles investidores Não sabem muito bem Com quem dialogar Lá na nossa cidade Isso também é algo Que nós temos que Considerar de muita relevância Porque com a ZPE Com o porto O Parmaíba Seguramente Será o destino Que a maioria Dos investidores Aqui Que irão investir No Piauí No Nordeste E até no Brasil Terão naturalmente O litoral Como uma das suas prioridades E queremos ter lá Essa equipe Muito qualificada Para recepcionar E aproveitar Toda essa condição Que sinaliza Para que a nossa cidade Seja essa Que eu tenho dito assim Pode escrever Parmaíba Nos próximos 10 anos Será a cidade Que mais irá crescer No Brasil Então é muito importante Que tenha uma gestão Muito técnica Muito preparada Para aproveitar Todo esse potencial Que sinaliza Nesse momento A própria questão Do turismo Que é uma indústria Que gera muito emprego Que tem condição De fazer muito mais Estamos fazendo lá também Desenvolvimento E finalizando A orla da Pedra do Sal Que é um desejo Da nossa cidade É realmente Uma Um desejo antigo Já foi muito prometido Mas nunca aconteceu E definitivamente Nós estamos fazendo Um projeto Que irá adotar A Pedra do Sal De uma infraestrutura Que irá se comparar Às melhores orlas do Brasil Então um conjunto de ações Que sinaliza Que a nossa cidade Pode ter E terá Seguramente A possibilidade De ser Esta cidade Dos sonhos de todo mundo Com mais saúde Com mais emprego Com mais educação Com mais desenvolvimento Para toda a população Obrigado pela presença Do senhor Doutor Edo E outras vezes Para a gente conversar E discutir Nesse processo Sucessório em Parnaíba Obrigado Parabéns Muito obrigado 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 Obrigado